Música Restos de uma feira Eu como uma árvula só pra me perder Enquanto morro os aviões E nada tremeu no ar, não vi o sinal Eu simplesmente posso me esperar Simplesmente posso esquecer Da guerra ou da paz O vento em vida de uma tarde inteira Calma a mente posso contar As do bem do céu, os rostos da minha graça E flores dessa praça Eu penso a consolação só pra coincidir Veio manchete, estuda de tempo E nada tremeu no ar, não vi o sinal Mesmo assim eu posso me esperar Até desistar, deitar na tarde Uma simples saudade E você me sentiu E quando sentasse à mesa Uma simples certeza Que agora em você me esperasse E aí E aí E aí Se a gente volta a esperar Aqui por você Vou perder a vida aqui Uma tarde inteira Descente pode encontrar Falta de estação Ruas na cidade Restos de uma beira Eu vou atar o lado só Pra te perder Enquanto fora os aviões Não me arrependeu no ar Não vi nenhum sinal Nem posso esperar Não é desistir Que é saudade Uma sempre saudade Que você me sentiu Enquanto sentar-se à mesa Uma sempre certeza E agora você me sentiu 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 E agora você me sentiu